Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira, de volta com o nosso projeto Turbinando a FGV. E hoje eu separei uma questão de direito administrativo que trata sobre uma das formas de extinção de ato administrativo. Não vou dizer qual é exatamente a que nós vamos discutir, para a gente tentar forçar um pouco aí a própria questão, tá certo? Antes de tudo, curta esse vídeo e também não se esqueçam de se inscrever neste canal. Bora para a questão da banca FGV? Olha só, a questão foi cobrada no ano passado no concurso da Câmara de Aracaju e diz o seguinte, Marcelo é servidor público ocupante do cargo efetivo de analista administrativo de determinada Câmara Municipal e recentemente foi designado para exercer a função de confiança de supervisor do Departamento de Recursos Humanos da Casa Legislativa. Ao final do expediente do último dia do mês, Marcelo praticou um ato administrativo de aprovação da folha de ponto dos servidores. Ocorre que pelas normativas aplicáveis, tal ato de aprovação é de competência do diretor do Departamento de Recursos Humanos, que por sua vez no dia seguinte ratificou, ou seja, confirmou o ato praticado por Marcelo, mediante a letra A, convalidação, pois o vício de competência é sanável desde que atenda ao interesse público, não causando prejuízo a terceiros. B, ratificou o ato praticado por Marcelo mediante anulação, pois o vício de forma é insanável e o ato inválido deve ser substituído por outro lícito para se atender ao interesse público. Letra C, revogação, pois o vício de objeto é insanável e o ato inválido deve ser substituído por outro lícito para se atender ao princípio da legalidade. Letra D, retificação, pois o vício de motivo é insanável e o ato inválido deve ser substituído por outro legítimo para se atender ao princípio da legalidade. Letra E, invalidação, pois o vício de finalidade ele é sanável e o ato inválido deve ser substituído por outro lícito para se atender ao interesse público. Ora, vejam só que tal ato de aprovação é de competência do diretor do Departamento de Recursos Humanos, que por sua vez no dia seguinte ratificou o ato que foi praticado pelo Marcelo. Bom, nós estamos diante de competência do ato administrativo. A competência e também a forma, competência e forma, são convalidáveis. O que que isso significa? A convalidação é uma possibilidade de correção do ato administrativo. Foi o que o seu superior, o diretor do departamento fez, ratificou, né? Nesse caso aqui, o que que nós temos? Essa ratificação, na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte, quando a gente fala de competência, nós temos que tomar muito cuidado, porque tanto a competência quanto a forma são convalidáveis. Tem até aquela regrinha que diz, foco na convalidação. O que que é o foco na convalidação? Tanto a forma quanto a competência, desde que não seja exclusiva, são convalidáveis. Houve questionamentos de que essa competência do diretor era exclusiva, então era inconvalidável. Houve muitos recursos tratando sobre isso. Agora veja o seguinte, quando eu falo de competência do diretor, o que que nós temos que levar em consideração? Que nenhum momento falou que era competência exclusiva, então é convalidável. Para convalidar, quais são os requisitos? Tem que ter um defeito sanável, né? A competência, ela é sanável. Boa fé do agente, não causar prejuízo a terceiros, atender a interesse público. Então, neste caso, de fato, nós estamos diante de convalidação. Então, não se esqueçam, hein? Foco na convalidação, ok? Então, convalidação, desconsidera aqui, então é extinção de ato administrativo, tá? Convalidação é a correção de um vício de competência ou forma presente no ato para aproveitar seus efeitos, tem efeito extunque, ou seja, retroage para reparar dano. Para convalidar, é necessário que não cause lesão ao interesse público nem a terceiros e seja um vício sanável, competência e ou forma. Agora, vícios de objeto, finalidade e motivo não são convalidáveis, tá certo? Então, questão de fato, o gabarito é a letra A. Se você gostou, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!